Concordo. E tem também a coisa da troca da energia, né? Porque é o ó, você tá com uma pessoa que você tá do lado, você tá pensando o tempo todo de, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou organizar, e a pessoa, hum, você não fala nem direito português, vai aprender outra língua, gente, inglês, tá errando português, então uma pessoa que te coloca pra baixo, não vai funcionar, não vai dar certo, não vai dar match com você. Você vai precisar ter do seu lado pessoas que te coloquem pra cima, que digam, olha, tenho certeza que você consegue isso aí. E pessoas também que estejam na caminhada, eu concordo com o que você falou da coisa da dieta, é uma coisa que funciona muito da coisa da academia, aí vou arrumar uma amiga pra ir junto. As chances de você sair e abandonar são muito menores, porque a gente é mesmo, a gente é um bicho que precisa do outro, sabe? O ser humano, a gente precisa dessa troca com o que é humano, com o que é, sabe? A gente precisa estar o tempo todo, acho que por isso que a gente tem sofrido tanto em tempos de quarentena. Eu ia falar metade em português, metade em inglês. Porque a gente sente essa necessidade de, pelo menos, ver o outro, né? Isso é muito doido.